Camilo Detona 99% vagabundo Não tem jeito, porra Dedicada pra caralho Não sai da piroca de jeito nenhum Dedicada pra caralho Não sai da piroca de jeito nenhum Chata, chata no meu pirô Ela é muito dedicada Não larga a piroca de jeito nenhum Ela é muito dedicada Não larga a piroca de jeito nenhum A novinha sentando por cima Vou arrebentar teu cu Novinha senta e se joga Vou arrebentar teu cu A novinha sentando por cima Vou arrebentar teu cu Novinha senta e se joga Vou arrebentar teu cu Camilo Detona 99% vagabundo Não tem jeito, porra Dedicada pra caralho Não sai da piroca de jeito nenhum Dedicada pra caralho Ela não sai da piroca de jeito nenhum Ela não sai da piroca de jeito nenhum Chata, chata no meu pirô Chata, chata no meu pirô Ela é muito dedicada Não larga piroca de jeito nenhum Faz novinha sentando por cima Vou arrebentar teu cu Novinha senta e se joga Vou arrebentar teu cu Faz novinha senta e se joga Vou arrebentar teu cu Camilo Detona 99% vagabundo Não tem jeito, porra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado